G2Hey.com, compra jogos baratos, em segurança e usa o código RAFELLION para obter mais de 3% de desconto. Aproveita! Olá pessoal, daqui é o Rafael Lion e hoje trago o GTA V Online 2, novamente aqui, espetacular mesmo. Bem, todos, eu recebi a nova atualização do GTA V Online, onde tem novas propriedades, novas casas, barcos e também novas roupas, armas, supostamente. Portanto, quero ver como é que estão os preços disso, gostaria de ir comprar alguma coisa. A nova aqui, portanto, acho que tem um bocadinho de dinheiro para comprar alguma coisa, não é? Portanto, produtos, como podem vir, eu te criei a casa, olha aí, espetáculo, fiz aqui uma árvore natal, as minhas prendas todas e pronto, a minha árvore natal, estou engraçado com as luzes que não param de piscar, aliás, não piscam, ficam logo estáticas e pronto, está muito giro. Bem, produtos, hoje vou comprar uma casa nova, exatamente, ai meu Deus, 1 milhão, ai meu Deus do céu. Esta é a casa que eu vou comprar, 200 mil, cabe lá 10 carros, portanto, vais gastar um pouquinho de dinheiro. Vou ficar sem a minha casinha, portanto, vais aqui comprar propriedade. Ok, acho que vou trocar por esta, supostamente, não sei, não interessa, mas vou trocar por esta. Ok, vocês já possuem um imóvel, ao comprar este, ele se substituirá o antigo, irá-lhe economizar 4 mil, deseja prosseguir com a compra? Claro. Mas pronto, o que interessa já tem casa, aquela só tinha a garagem, vendi, porque a minha que eu comprei, 200 mil, cabe lá 10 carros e tenho este apartamento só mesmo para ver a minha árvore natal. E pronto, cá estão os barcos. 6 milhões. Epá. Estou a tentar não cheirar. Mas bem, gostava de comprar assim um barquinho assim, então XPTO, não há? Porque XPTO são os mais caros, olha, estes são simples. Bem, produtos, digam aí nos comentários como eu faço para receber ainda mais dinheiro, se é com as missões, se é com, sei lá, mata-mata, é isso? Ligam nos comentários, porque ainda estou na fase de conhecer mais o GTA V. Portanto, como vocês são prós no GTA V, digam nos comentários para me ajudar, porque aqui o notebook está à rasca. Bem, vamos conhecer a nova casa, que eu paguei por 200 mil, e vamos lá, sem mais demórias, quer ver como está a casinha. Não, pensa de melhor, acho que vou mesmo mudar a moto. Pronto, já chegámos, finalmente. Agora vamos meter a moto na garagem. Não, não é na vizinha, é na minha garagem, ok? Obrigado. Muito fixe, olha lá a garagem, bem bonito, bem. Ah, isto é para metrônia que eu quero os veículos. Ah, está bem, acho que não é necessário, mas pronto. Vamos embora, vamos lá para dentro da casa, vamos lá. Oh meu Deus, a casa, linda. Nunca pensei que eu ia ter uma casa destas, assim. Eu trabalhei ao longo destes anos para ter uma casa assim, e consegui. Eita porra. Oh, isto aqui é para fazer então um hop, está-se bem, pronto. Muito bem, isto é para fazer o hastes, ok, tranquilo, tranquilo, muito bacana. Aqui está o meu quartinho, aí está, o meu quartinho mesmo, sexy e bastante bonito. Muito curadinho, é pá, acho que foi bem pago, os meus 200 mil. Ah, espetáculo, aqui, ok, tomar banhos, ali a pasta de dentes, é retrete, muito bacana. Outra banheira, aqui para trocar de roupa, é pá, linda, muito bacana, as divisórias da casa. E pronto, aqui a minha sala, sim senhor, aqui whisky, aqui o vinhozinho, tão bom, uma frutinha, espetáculo. Tomar um suco verde. Por que não, um suco de laranja? Não sei. Ok, pedidos, vamos imaginar que isto é um suco de laranja. Ai, que delícia, pô. Ok, aqui a minha mesinha, os quadros, ok, paisagem, nada mau. É pá, vamos olhar para o telescópio. Hum, deixa-me ver o que é isso, é pá, está aqui. Ok, vamos então fazer hastes. Ok, vamos lá, destruir os caminhões de cimento. Ui, cimento na casa! Oh, pois, ah pois, ah, está tudo difícil. Ah, calma, 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 calma. Chegou. Esse gajo é da burro, meu. Tu estás a meter no lugar deles em vez de estás a proteger. Ficou sem vidas. Ok, então vamos jogar aqui uma missão de contato. Bem, por todos, não esqueçam de deixar o vosso forte like e, se possível, adicionar novos favoritos, que isso ajuda muito mesmo. E quero agradecer muito o vosso apoio, o vosso carinho, que isso dá muita motivação para continuar a produzir os vídeos. Portanto, muito obrigado a todos vocês. É lá, olha o carro destes gajos, mano. Ah, que carrinho de uns giros, pá. Bem, pronto, já está, GG. Bem. Chegou, calma. Nice, nice. Calma, estou quase a morrer. Nice. Calma, vai entrar alguém. Nice. 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 Ok. Nice. Oi, oi, oi. Ah, oi, 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 oi. Ah, ok, ao menos tu renasci, mano. Vai, entra, entra, entra. Vamos, vamos. Toma, já está. Temos que ir nadar. Estás-te bem, agora. Uuuh. Está fora. É esse, vamos lá. O meu barco é melhor do que o dele, supostamente. E aí está, pronto. Missão concluída. Muito bem. Muito dinheiro. Exatamente, é isso mesmo. Muito dinheiro. Nível 14. Aí está. Outra missão. Portanto, vamos lá. Vou tentar comprar um colete. Deixa eu ver, já. Vou comprar aqui um colete. Ok, vamos lá. Vou para este. Entrando em equipa. Pronto, gostei deste aqui de carnaval. Parece ser bacano. Bem, por todos, digam nos comentários o que é que vocês querem ver mais aqui no GTA 5 online. Se quiserem podem dizer Rastes, mata-mata, corridas, etc. Digam nos comentários o que é que vocês querem ver aqui no GTA 5 online. Tem muita coisa aqui e não sei o que é que vocês querem ver mais, ok? Digam nos comentários que seja muito saber o que vocês querem mesmo ver aqui no GTA 5 online. Ok, onde está o meu popó? Quero o meu popó. Valeu o meu popó. Eita, vamos. Vamos, com calma. Ai, 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 ai. Eita, calma, ui, porra. Olha lá a tua moca, mano. Eu, 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 eu. Pronto, fica sem carro. Olha, unbelievable. Wow. Pronto, eu te apanhaste o carrinho. Ok. Olá! Tudo bem consigo? Não. Vamos lá, agora sim, vamos ser mais rápidos. Ok, vou levar a minha arma corposa. Vamos lá, esta aqui. E ainda vai? Nice, bacana. Nice, vamos, vamos, rápido. Boa, 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 boa. Agora temos que entregar aqui os caminhões lá aos outros sitos. Não, 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 não. Sai fora, sai fora, sai fora. Oh? Fracassada! What the fuck, man? Olha lá a vossa burrice. Vocês não fazem trabalho de equipa, vocês fazem tudo sozinho. É, ué. Bem por Deus, eu ainda tinha gostado deste 9 episódio de GTA 5 Online, portanto, é isso. Missão fracassada, infelizmente, mas pronto. Mas digam nos comentários o que é que vocês querem ver realmente aqui no GTA 5. Se querem um mata-mata, ace, descorridas, digam nos comentários. Porque GTA 5 tem muita coisa, portanto, é isso. Digam aí também nos comentários alguma sugestão que eu possa comprar alguma coisa aqui no GTA 5 Online. Um carro, uma arma, sei lá, alguma coisa que seja bastante boa e barata. E, portanto, é isso. Portanto, há na descrição também o link onde vocês podem entrar no nosso clã dos Produtos Elite. Portanto, é isso mesmo. Então, se acertaram, clique no gostei e adicionem aos favoritos, que isso ajuda muito mesmo. Sigam-nos nas redes sociais, estão onde? Todas na descrição, para não perder nenhuma atualização. Estão para ficar aqui a partida. Inscrevam-se para pertencer à família dos Produtos, que é um espetáculo. Então, é. Muito obrigado por assistir. Fica bem aí. Até à próxima. Nice. Boa. Espetáculo, hein? Bora lá, Sonic. Dá boost. Boost. Isso. Ah, já entendi. Essa é consciência pra melhorerst戒? Então, ele dela vai ver um exemplo, 어렵ado do caso de at Shot on the first.